Fábio França colocou Chicão a Honda, a divisão de automóveis também tirou o Civic de linha e posicionou a Honda City no lugar que mudou as dimensões do carro Só um adendo Eu vi um documento que é público Inclusive qualquer um de vocês que souber inglês Vocês podem buscar o documento da Honda para os próximos... até 2040, 2050 Mas é um documento... na realidade é um documento para 2022 É tipo um planejamento estratégico da Honda para 2022 Isso é público, tá? Honda de todas as divisões Não é só carro e moto, não Todas as divisões do Honda, motor de força, motor estacionário, tudo, tudo, tudo Moto elétrica, carro elétrico, tudo Quem que souber inglês e for buscar no Google Vai conseguir achar esse documento da Honda para 2022 Esse planejamento estratégico E nesse planejamento estratégico eles mostram até 2040 Todos os planos... quer dizer, todos não Alguns planos da Honda até 2040 Que é o que eles pretendem ter Eu acredito que 80%... 100%... 100%... 100% dos seus produtos que hoje são a combustão 100% dos produtos já eletrificados 100% E aí fazendo essa análise desse... desse planejamento estratégico O Brasil... e eu fiz essa análise orientado, tá? Teve uma pessoa que me orientou, mostrou tudo de forma orientada Eu não fiz isso sozinho Então, uma pessoa que tem o conhecimento Bem acima do meu Me orientou Então, é o meu tutor E esse meu tutor, ele me orientou Dessa estratégia, o porquê E ele me fez enxergar essas coisas E aí tem uma observação pra vocês Que... Sempre questionam Poxa, por que que não vem nada pra cá? Por que que... Por que que aqui no Brasil não... Não vem moto legal da Honda? Não vem moto legal da Yamaha? Por quê? Até mesmo o tio Chico, né? Tô dando a de marcar o motovlog falando em terceira pessoa Até mesmo o tio Chico Que fala tanto Pô, mas... Nós somos um país de 211 mil habitantes Milhões de habitantes 211 milhões de habitantes Aqui não tem monção Olha só que loucura Mas tudo bem Tem países que... Tem países aí que tem um bilhão de habitantes Mas já já a gente chega lá Nós não temos monções Pra quem não sabe Monções são aquelas chuvas que duram três meses Três, quatro meses Chuva Nós não temos nevasca Não temos erupção de vulcão Não temos terremoto Não temos... Temos ciclone no sul Mas não temos furacões Não temos nada de desastre natural aqui São as enchentes, né? Geralmente são as enchentes Os desastres naturais Mas não temos os piores, né? Que são os terremotos Furacões Não temos essas coisas terríveis E a gente não tem nevasca Não temos isso Que nesses países desenvolvidos Que recebem a maioria das motos legais Eles têm essas limitações Ou pelo menos uma dessas que eu citei Isso faz com que a venda de motos Ela seja cessada Ela pare por um período longo De pelo menos quatro meses No mínimo Que é o inverno Em alguns países Ou o período das monções Em outros Que para a venda de motos Porque quem está aqui no Brasil Sabe que anda de moto Quando tem um evento de moto Começa a chover e ninguém vai Lojas de produto de moto Quando está chovendo Não vende produto Se ficar uma semana chovendo Ninguém compra nada Nas lojas de capacete, luva, jaqueta O povo não sabe para comprar E a gente sabe que isso Influencia muito No uso da motocicleta Mas também tem uma questão Que nesses países asiáticos Mesmo com monções, chuva, baralho As pessoas usam muito a motocicleta Mas tudo bem E aí a gente pensando Poxa, o Brasil 211 milhões de habitantes Vende-se moto todo dia Meu argumento é esse Para mostrar que Não temos esses desastres naturais A questão climática é muito boa Então a gente vende moto todo dia Todo dia Só não vende domingo Porque abre a loja Mas todo dia Praticamente o ano inteiro Nós vendemos motos Mas ainda assim Porque cargas d'água Nós não Nós não Emplacamos Grandes lançamentos Grandes motos Não vem nada para cá Vai para a Índia Vai para a Tailândia Vai para Vai para aqueles países da Ásia ali Tailândia Vai para o Vietnã Vai para o Vietnã 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 Não preciso dizer Que o Vietnã foi um país destruído Destruíram o Vietnã Destruiu nos anos 60 Acabou o Vietnã Acabou Não sei quantas milhares de pessoas morreram Sabe qual é o país agora que está Na onda Assim no topo para ser A próxima China Em relação a indústria Industrialização É o Vietnã Olha que doideira É o Vietnã Olha Claro mão de obra barata Mas é um país que está totalmente aberto Para receber essas indústrias É o país que está aberto Tá Tem mão de obra barata Verdade Mas o país está aberto para receber Então se cogita Até o México também Se cogitam que o México também pode ser Uma futura China Quando se fala em industrialização Que os países Tenham interesse de abrir Fábricas Indústrias Nesses países Mas o Vietnã É um país que está Com uma industrialização muito alta E Num ritmo frenético Assim como a Tailândia Para quem não sabe A CB500X é fabricada na Tailândia Se vocês procurarem Quem tem CB500X Ou CB500F Dá uma olhada aí Em algumas peças Dessa moto Vocês vão ver Que tem umas inscrições Meio loucas Assim Meio de negócios É tailandês Então vocês vão ver E vocês vão ver Made in Thailand É feito na Tailândia A moto é fabricada na Tailândia E aí Pergunto de novo Por que cara O país Cabriocrático como o nosso A gente tem fábrica da Harley Tem fábrica A maior fábrica da Era A maior fábrica da Da Honda Era Era Também nesse Nesse paper Que eu Que eu Eu vi Que me foi apresentado A gente tinha muito orgulho De dizer que a maior fábrica Da Honda Está no Brasil Não é mais Não é A maior fábrica da Honda Está na Índia Agora Que começou Aí eu vou pedir perdão Para o meu mestre Mas Começou Na primeira década Eu vou falar Primeira década de 2000 Para não falar cagada A data Imagina gente A nossa fábrica Olha que doideira Olha como a gente ficou Para trás A gente bate no peito Tem os ufanistas Idiotas Que ficam para o Brasil A gente tem que ter Um produto nosso Tem que fabricar Uma moto nossa Aí você vê um monte de engenheiro Indo embora do Brasil Tchau Tchau cientistas Tchau engenheiros É porque não tem bolsa Tchau Tá bom Não tem problema não CNPq Vai merda Falei zer da criança Tchau CNPq Tchau cientistas Tchau engenheiros Olha estou indo para o Canadá Tchau galera Canadá Tchau Estou indo para a Alemanha Os químicos indo para a Alemanha Tchau Tá pagando melhor em euro Aí vocês querem montar moto no Brasil Vocês querem fabricar moto no Brasil Vocês são um bando de Zé mesmo Bando de Cinderela Como é que a gente fabrica moto sem engenheiro Bando de Zé Oh Bando de Orelha Seca Hein Engenheiro de que? Engenheiro de Zerda Aí A gente fica A maior fábrica da Honda Honda é Honda A maior fábrica é nossa Mas não é não Não é mais Tá na Índia Por quê? Porque os caras estão vendo que lá na Índia O troço caminha É o país que tem a maior quantidade miserável do mundo A Índia tá Muito miserável Miserável mesmo Tem uma parte da Índia da população que é miserável Mais do que a gente Mas a fábrica tá lá gente Os caras começaram no início Na primeira década de 2000 Tá lá A maior fábrica da Honda Já chegou chutando a porta A maior fábrica da Honda no mundo Perdemos o posto E vocês acham que vai continuar assim? É capaz Se não melhorarmos as questões políticas Sociais Econômicas Principalmente né O povo brasileiro tem que ter poder de consumo Até o povo sul-americano tem que ter mais poder de consumo Senão a Honda Você acha que a Honda tá aqui pra quê? Pra poder agradar? A você que é fã bobão da Honda Que diz que Honda é Honda Não, eles tão cagando pra vocês A partir do momento que o Brasil começar a não dar certo O troço caminhar pra trás Eles vão fechar a fábrica e vão dar tchau Tchau galera Temos a maior fábrica lá na Índia Vai ser fabricado lá E aí a gente traz esse EKD aqui E aí a gente faz uma linha de montagem Pequena aqui Sem robôs Sem essas coisas todas que tem aqui Porque é cabreocrático a fábrica da Honda aqui Fabrica mesmo Tá? Fabrica Mas se eles começarem a observar Que as leis trabalhistas são muito severas O custo do Hora homem E o custo do Do empregado aqui É muito alto E outras questões Motos que não Cada vez mais caras pra produzir E cada vez mais caras pra vender Pra eles poderem terem o lucro deles Ficarem inviáveis A tal bolha estourar Como eu falei Quando é que a bolha estoura? Quando a moto fica tão insustentável Que ela não é vendida Porque a gente não tem poder de consumo E quando a gente não consegue Nem pegar crédito Ou seja Você não consegue comprar moto Porque a moto é muito cara Porque o brasileiro ganha pouco E ele não consegue pegar crédito Porque o crédito tá caro E ele tá com o nome sujo Lascou-se E ele não tem poder de pagar Nem o crédito Nem a moto Pronto Aí a bolha estoura Que muita gente tá dizendo Que bolha o que é? Mas vai Se a gente continuar assim E qual é o problema? Tio Chico O problema é político O problema é tudo Econômico, social, político E qual é a solução? Tio Chico Se eu tivesse a solução Eu estalava o dedo Acabava com metade do planeta Né? Ah, por sinal O Thanos Ele não é vilão não Ele é bonzinho, tá? O Thanos ele estala Pra poder matar Metade da população Pra não nascer O Cinderelo lá O Como é o nome? Não é eterno não Celestial Se você não assistir Problema seu Eu dou spoiler O Thanos ele estala o dedo Pra evitar Quanto mais gente Nascendo no planeta Mais gente inteligente Nascendo, né? Seres inteligentes Você vai fazer com que Celestial vai nascer Aí ele mata Pra poder salvar o planeta Ha 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 Então voltando A Honda Ela não tem interesse De Ela não De acordo com esse paper Pra fechar O paper Esse paper que eu vi Esse planejamento estratégico Ele coloca o Brasil Lá Por último O Brasil e países Da América Latina Eles estão Pô Não, é Brasil Eu vou tentar lembrar Tá, professor? Meu mestre que deve estar Me assistindo aí Dizendo Meu Deus Esse bosta Tá errando tudo Eu lembro que era Brasil E dois países Da África Assim Quênia E não sei qual outro Lá Gente A gente tá comparado Com países assim Que tem um crescimento Muito ruim A gente tá lá Eu lembro que era Amarelinho Tipo assim Por último Claro que o mercado Principal deles É a Europa Estados Unidos Japão Tem lá Aí depois você vai Pros mercados Em desenvolvimento Aí você vai lá A Ásia Aí tem a Índia Porque tem Um bilhão De habitantes Aí tem China Eles vendem muito Pra esses países Entendeu Agora ainda mais Com a China Que caiu Aquela lei Que você tem Que pra abrir Uma empresa Lá na China Você tem que ter Por obrigação 50% de capital De uma empresa Chinesa Acabou essa lei Não tem mais A partir de 2022 Essa lei acabou Que fez com que A Suzuki Criasse A Rao Ju A Rao Ju É a Suzuki Na China Por quê? Porque existe uma lei Essa lei durava Sei lá 30 anos 20 anos Essa lei Que pra você Ter uma indústria Pra pagar mais barato Na mão de obra Lá na China Você tinha que ter 50% do capital Chinês E aí Rao Ju E outras marcas Que a Honda Tem lá também Na China Que eu não vou me lembrar Agora E aí Mais um player Que é a China Que vai entrar De com força Dando essa possibilidade De várias indústrias Irem pra lá Vocês acham que aqui no Brasil As indústrias vão continuar assim Se o Brasil Não tomar alguma atitude Se o Estado Não tomar uma atitude De melhorar a situação Dessas indústrias E da economia Então eu tô mostrando pra vocês Que isso aqui A gente tá falando um pouco De geopolítica A gente tá falando De economia global De Da situação global Econômica E eu tô mostrando pra vocês Que não adianta Você que tá me assistindo Ficar no seu mundinho aí Mascando palha Mascando folha Dando a cusparada No chão E achando que Tá calor Tá calor E achando que isso tá bom Pra sua vida Aumentou a moto Tá calor Entendeu? Não adianta nada Você tem que enxergar Por fora da tua bolha Pra você entender Por que a gente tá assim E o que eu faço Tio Chico? Você tem que ter senso Tem que ter senso Aí é com você Vai estudar, miséria Vai ler Vai lá se aprofundar Tá? Pra aprender a votar Pra aprender a escolher Pra aprender a escolher Uma moto melhor A exigir Não vou comprar A moto bosta Não vou comprar A moto que Que se autodestrói Com 60 mil quilômetros Eu vou exigir mais Então não vou ter Não vou comprar moto nova Até que lance uma moto melhor Vou ficar com a minha véia lá E é isso Forçar Com que a indústria Melhore Entregue produtos Mais confiáveis E a Honda Não tem interesse Nenhum A Honda Japão Tá? Eu não tô falando Honda Brasil A Honda Brasil Ela responde A Honda Japão A Honda Brasil Ela tem um trabalho É... Importante Mas ela responde A Honda Japão Então Muitos lançamentos Que você tem lá Por exemplo A Hines A Hines é um projeto Indiano E outras motos Que tem lá A CB200X Usando o motor 190 Projeto indiano Tá lá Então tem muitas motos Sendo desenvolvidas Pra esse mercado Pujante É um mercado Que eles acreditam Eles estão lá E de acordo com Esse planejamento estratégico É um mercado Que eles querem Aumentar Eles enfatizam Que eles querem Crescer a venda De motos Tanto que Nesse documento Tem lá Nesse planejamento Estratégico Da Honda Precisamos crescer Nesses mercados Porque são mercados Emergentes Com bilhões De pessoas Bilhões Enquanto o mercado Europeu e americano Não é formado Por bilhões Mas é um mercado Que tem mais dinheiro Então eles podem Vender motos De alto valor agregado Enquanto nesses Mercados menores São motos De baixa cilindrada Scooters Motos para trabalho E o Brasil Está onde nessa história Mesmo a gente tendo A segunda maior fábrica Do mundo Da Honda Eles estão cagando Para a gente Essa é a verdade Essa é a verdade Então eu estou mostrando aqui Não é para dar solução não Dizendo A solução é essa Não Eu estou só mostrando Para vocês Para vocês abrirem a mente Eu vi esse documento Não é um documento fechado É um documento público Da Honda Com planejamento estratégico De 2022 E um planejamento estratégico Visando até 2040 É só quem souber inglês Ah tio Chico me mostra Vai procurar Vai procurar Faz com o ET Bilu Mandou Busque conhecimento Corre atrás Vai atrás do seu Entendeu Eu estou correndo Eu estou correndo atrás Do meu Então vai lá Busca Só que não vou te dar Nada machigadinho Vai lá Procura E te vira Mas é isso que eu estou falando Até para você dizer assim Pô eu li o que o tio Chico falou Está aqui Achei E pô Está legal Ou então não tio Chico Está faltando essas informações Então bota aqui No comentário Corre atrás Mas isso que eu estou falando É o fato O Brasil Ele é Ele De todos esses Países O Brasil está lá junto Com mais dois países Da África E eles E tudo que tiver De refugo Da Europa Porque nós Lembra do que eu falei Para vocês A harmonização lá O alinhamento Com as leis de emissão De poluentes Com a Europa Lembra A Europa vai para o Euro 6 Nós vamos para o Morte 5 Daqui a dois anos A gente já vai estar Harmonizado com a Europa Menos na questão de ruído Então nós já vamos estar Alinhados Então tudo que é lançado Na Europa Pode vir para cá Mas o nosso mercado Ele não é prioritário E não tem perspectiva De prioridade Então pensem nisso Na hora de você Comprar um produto Honda Tá bom? E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E aí Bola Chico Sepúlveda